A música é uma coisa muito ingrata. Pra você se tornar músico e fazer música durante muito tempo requer desprendimento, requer um monte de coisa. Isso não quer dizer que você não tenha talento pra música, então você desiste dela. Se você pensar que a gente tá vivendo música pra mim, eu também gosto de ter todo sucesso. Quem tava ali, eu acho que eram pessoas que tinham muito essa vontade de escrever a sua própria história. Independente do som que a banda fizesse, ia pelas amizades. Se no começo dos anos 80, Curitiba tinha meia dúzia de bandas, no final dos anos 80, já eram mais de 100. Quando aparecia um estúdio que gravava a banda, e era acessível pras bandas gravarem, a galera ficou louca. Todo mundo queria gravar. Casa toda branca, mudando de cor toda hora. Porão, a galera nunca... Tipo, a impressão do underground, assim, ficou bem marcada, assim. As pessoas não tinham medo de experimentar, assim. Mas por que esses caras, que a maioria eram de bandas corna, conseguiram lançar uma banda de música apurada pra ter esse sucesso todo? A gente talvez tenha se enganado pelo século XX. Eu acho que o século XX nos enganou. Obrigado, amor. ais ou eu o pessoal. Obrigado. Obrigado... Obrigado.